Ponto dos DJs, o som começa aqui Ponto dos DJs, o som começa aqui Ponto dos DJs, o som começa aqui Ela curte o mar, o dia raio Ela quer praia Ela curte o sol Ela curte o mar, o dia raio Ela quer praia Ela chega assim, corpo sedutor, linda, tatuada Estica sua canga, deita e paralisa a praia O mar agita, a brisa lampe o corpo dela O sol fica em cima só pra bronzear a tela Seu biquíni colorido é hipnotizante Fico imaginando uma marquinha provocante Da cor do pecado só pra me instigar Ela troca de lado e eu não paro de olhar Me deixa ser seu protetor Me falha você pra sentir seu calor Ela curte o sol Ela curte o mar O dia raio Ela quer praia Ela curte o sol Ela curte o mar O dia raio Ela curte o mar Ela curte o mar Ela curte o mar Todos dão passagem Desfilando na areia Parece miragem Coisa de cinema Vai roubando a cena Se ela fosse minha tio Ia dar problema Elas viram a cara E os moleque mexem Vai a jeito biquíni Quantas ondas te recebem? Trinta graus De menina sensual Virou rima Fiz de você inspiração Minha matéria prima Ela curte o sol Ela curte o sol Ela curte o mar O dia raio Ela quer praia Ela curte o sol Ela curte o mar O dia raio Ela quer praia Ela chega na praia Só faltava você Pra completar a minha praia Gata a minha praia Gata A minha praia é você Ela chega na praia Só faltava você Pra completar a minha praia Gata a minha praia é você É você Dinheiro na mão, não compro o amor Solidão dói, eu sei E deixo a mão ao fim dessa dor Se não sair Vamos sair pra gastar Sair pra gastar Toda mulher quer alguém pra fazer companhia Pra desabafar a qualquer hora do dia E a minha mulher entrou numa fria Juntou com um negão que vive na correria E seu coração dói, eu juro que é por nós Não corre da grana, saudades da dama Que diz quem me ama, desculpa neguinha Você me escolheu, não foi pra ficar sozinha Se eu ando na linha, você me pergunta A gente pouco se vê e briga quando se junta A minha ausência te gera revolta Saio cedo de casa sem horário de volta É o ramo da música, CD, entrevista Gravação, meu ganha-pão, eu ganho na pista Mulher de montão tem, mas não vão arrastar Quando eu te trombar, nós vamos sair pra gastar Dinheiro na mão, não compro o amor Sua vida não dói, eu sei Me deixa o amor ao fim dessa dor Se vamos sair Vamos sair pra gastar E é contigo que eu quero viver por vários anos Por isso que da minha saúde sempre tô cuidando Vamos curtir um restaurante vegetariano Pode deixar que um dinheiro sempre tô juntando Tenho uma grana escondida guardada no saco Quando eu jantar a cota dou um trato no barraco Trincesa incomoda igual fumaça de tabaco Mas seu sorriso espontâneo é meu ponto fraco E é ele que eu quero, mas infelizmente Ultimamente tenho sido um cara tão ausente Relação é quente, quando tem saudade Pelo menos tem um lado bom Não é verdade, fala sério negra Que eu tô plantando e a colheita onde irá te chegar Vamos sair pra gastar, andando de mão dada Sei o casal mais bonito da quebrada Dinheiro na mão, eu compro o amor Sua vida não dói, eu sei Me dá seu amor ao fim dessa dor Sem usar ir Vamos sair pra gastar 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 Eu vim do grito, minha linda, eu sei Mas não me falta ambição pra viver como um rei Melhoras pra isso que a gente caminha Então desde já te chamo de rainha Minha dama que ama e xinga Chora, mas bota fé que um dia vinga Linda, temos encontro marcado Sair pra gastar fazendo compras no supermercado Na melhor hora a gente se intoca Olho no olho trocando umas bitoca Dia de frio, TV e cobertor O microondas estoura umas bitoca Vamos sair pra gastar fazer rolê Caso chover, eu levo a banca de DVD Exagerei só pra te convencer Por nós é tanto corre que eu preciso fazer por aí Dinheiro na mão, eu compro o amor Sua vida não dói, eu sei Pega a sua mão no fim dessa dor Sermos aí Vamos sair pra gastar 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 Dinheiro na mão, eu compro o amor Sua vida não dói, eu sei Pega a sua mão no fim dessa dor Sermos aí Vamos sair pra gastar 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 É isso aí É nesse pique Blackbeats aqui no Ponto dos DJs Pra quem tá chegando agora Muito boa noite Vai deixando seu recadinho aí embaixo Que daqui a pouco a gente vai mandar um salve Daqui a pouquinho Salve tio Vamos junto é meu parceiro Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E você Se inscreva no canal Se inscreva no canal E você 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 está em casa E você está em casa E você E você E você E você tem problemas E você 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 e O que é isso? 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 Tchau Oh, 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 oh At the end of the night, when you goin' When you're something done, is you rollin'? I'm signed I'm signed I'm signed Tryna hit her with the gunplay I'm signed Tryna hit her with the gunplay Soicide, suicide, let my game is outside Wanna ride, wanna ride, we can run the bottle die I'm a bo-wo-wo-wo Hit on my lap I'm a low-low-low-low You remember that? Baby, I'm stabbing, you ain't fuck with the Aptics game I'm out of shade, tripped off that scene Red light, green light, we can skip the foreplay Left, right, she be goin' both ways Sex game on Beyonce I think she drinkin' by me Don't take this the wrong way I eat that sweet pozo on a sad day Mike's nigga, my Beyonce Don't care what they gon' say I give it to her long way Bang, bang, when I hit her with the gunplay Where are you? At the end of the night when you goin' When it's rockin' and done, is you rollin'? I'm a sign Tell her what you tell me I'm a sign Don't worry, I ain't sayin' to me I'm a sign Tryna hit her with the gunplay I'm a sign Tryna hit her with the gunplay Pull up on that girl with her lips, though After she suck my uh-uh, leave her head swallow She just wanna uh-uh with me for her lips, bro She tell me, do you fuck with me? Tell me, what's your mode? Tell me why you do that shit you do to me When you do it, yeah, you got them niggas feelin' so bad And I be feelin' like Jay-Z You don't know why, girl Yeah, you do it, come on Come on Sex game, when we on sale I get you kickin' by me Don't take this to roll with I eat that sleep for so all I sacked in Other niggas keep the pump fake She don't care what they gon' say I give it to her long way Bang, bang, when I hit her with the gunplay Cool blues At the end of the night, where you goin'? When it's all said and done, then you rollin' Yeah, you check The other story when people feel Some songs on Amazon Try hit her with the gunplay Try to hit her with the gunplay Give it, hold it, hold it Let me know if this nigga next door I'm outta here I can risk it all night All the big guns with the Longhill, come Suck my dick O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Esperando nascer do sol, admirar O canto de um roxinal, ou paz que dá Se fosse verdade, ah se eu tivesse essa visão Aí se eu pudesse, mas só que não Cidade cresce, sobe e desce Esquece até o GPS, fica todo perdidão Eu vi no muro gravitado, algo forte e bem chapado Sobre as cores do mundan Tinha de fundo estampado, céu azul ensolarado Igual desenho de televisão Mas a realidade é diferente, o sol quando aparece É de torrar a mente E vários passarinhos partiram pra outros Ninho pra viver longe da gente É o ser humano construindo, destruindo Tudo que se vê pela frente Seu egoísmo é algo tão doente Pode ser falta de um amor presente Foda essa música hein Raya Nepal, tá ligado né? Róxinal, roxinal Róxinal Sim, föxinal, roxinal Sive por ci verdade E quer dizer, ah se eu tivesse essa note La, 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 la É o ser humano construindo Regresio, egoísmo é algo tão doente Desculpa, grandeza Na, into-en-esco самых que é isso Música É isso aí Blackbeats, tô de olho aí nos pedidos aí, daqui a pouquinho eu vou tocar aí ó, salve meu parceiro DJ Walter Gonçalves, daqui a pouco eu mando pela pra você hein, tamo de olho hein. Blackbeam and ready, banana na 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 You know my, ice up on your face é my, hands up on your, wes é i limbo go low, 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 low i might give me a tester that hit niggaz make feeling nasty could give me ride ride like a taxi i seen electric walk past i coulda let you walk past me Tchau Na, 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 me para me ride in banana banana I feel ma ready na na, me para me ride in banana banana You want me spend time with you Lose my mind with you Want me forgive you all of me And you're not give me all of you What you want me to do? You want me fi put my chops in you You wanna come see what me was not do? You want me fi take over you E aí, got a brand-new co-passionada Never do you like the rest of them You got me thinking, big family And I'm gonna make you Mrs. Hustle-Boo You say you want things your way Anything as long as I'm close to me We at the perfect time and place What other time is time to play? Yeah, I feel my way to na-na-na-na Before me ride a banana Yeah, I feel my way to na-na-na-na Before me ride a banana Yeah, I feel my way to na-na-na-na Before me ride a banana I feel my way to na-na Before me ride a banana Girl, can we take this? Somewhere we naked Forget about what we do What is this feeling? I cannot deal with All I want feel is you 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 Wipe on it, climb on it, ride on it Spend your whole blood clot life on it Dive on it, slide on it Wait, you brought me cock in on me Need for put ice on it Grind on it, fight on it, survive on it You can take a blood clot, fly on it Get tight on it, your wife on it Make her scream, Jesus, I'll have a running You're hot like a sauna, na-na-na Come get some banana, na-na-na All these other girls have to pay homage Coco, shape, I just wanna put my name on it Na-na-na-na Before me ride a banana Yeah, I feel my way to na-na-na-na Before me ride a banana Yeah, I feel my way to na-na-na-na Before me ride a banana I feel my way to na-na-na Before me ride a banana You're so footed I suicidated I feel my way to na-na-na You, you know, my way As you HEAD And then get exciting Theendra I feel my way to na-na-na You don't have a چıt I be ondulillah But I'm not going to To see you Them who are moving And then Yep, so Huh, and then Is the board ório Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto